Gerenciamento estratégico de projeto com uso do MCE, Margem de Contribuição Estratégica do Projeto. Vou pegar um exemplo bastante simples aqui. Nesse exemplo básico aqui, a estratégia da empresa está focada em quatro dimensões. Dimensão financeira, clientes, processos internos e as pessoas. Vamos pegar aqui a dimensão financeira. Na dimensão financeira, existem três objetivos estratégicos. Objetivo 1, ampliar as vendas em 5 milhões. Objetivo 2, redução de custos de produção em 10%, que representa 3 milhões. E objetivo 3, na dimensão financeira, redução de custos de distribuição em 5%, representando 2 milhões. Vou pegar exatamente aqui esse objetivo 1, para ficar mais fácil, que é ampliar as vendas em 5 milhões. Como que a empresa pretende alcançar esse objetivo estratégico? Primeiro, através de um novo produto, a criação do produto X, que pretende trazer um benefício de 2 milhões. Segundo, ampliar os postos de atendimento, o que vai permitir mais vendas, com mais contato com novos clientes, e representando aqui 2 milhões, esperado. E 1 milhão em melhoria de produtos já existentes, podendo aí ampliar as vendas. Vamos ver então a margem de contribuição desse projeto, que é criar o produto X. Então, para esse produto X, que tem uma expectativa de trazer 2 milhões adicionalmente em receitas, vai contribuir para o objetivo estratégico financeiro número 1, que é de 5 milhões. Então, a margem de contribuição estratégica deste projeto, que é criar esse produto X, seria a margem de contribuição estratégica para o objetivo estratégico de 40%, ou seja, 2 milhões em 5 milhões. Se a gente olhar o todo, na dimensão, como um todo na dimensão financeira, seria a margem de contribuição financeira de 20%, ou seja, 2 milhões que esse produto X vai trazer, em relação a 10 milhões, que é o total esperado da dimensão financeira. 5 milhões mais 3 milhões mais 2 milhões. O próximo vídeo vai ser sobre Strategic Model Canvas, e depois o Business Case Model Canvas. Então, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sabendo aí do novo lançamento. Grande abraço e até mais!